Então, na ultima parte a gente pegou aqui a Verheim e transformamos aqui a invasão de Roby goblins na noite em vassalo E eu tenho aqui alguns nomes pra colocar em algumas unidades, só deixa eu abrir aqui pra ter certeza Eu sei que o dos Trolls aqui, pediram pra colocar os garotão E aqui no orc grandão do Gringor, vou fazer umas mudanças porque a gente tinha os rapazes zangados né Que eu acabei tirando, tem uns rapazes putaços aqui, que são os de lança Mas aqui em um dos grandãos, vamos fingir que os rapazes zangados eles cresceram de tamanho e viraram um orc grandão agora E aqui nesses rapazes putaços vai virar esse aqui agora, rapazes putaços, que eles subiram de level Então esse daqui volta a ser rapazes lança Tá, aí o outro nome que pediram pra colocar aqui, peraí, eita peraí, eu vou abrir pro celular aqui gente Ah meu Deus, aí eu cliquei tudo errado Ah, cadê, cadê, cadê Nome dos orcs grandão, os grandaião Então aqui o terceiro grupo de orcs grandão vai ser os grandaião Ok, então temos agora os rapazes zangados Na verdade tem que ser os grandãos zangados né Grandãos zangados Aí temos os rapazes putaços que vai ser os grandão putaços Grandãos putaços Pra ficar certinho né, e aqui os grandaião Aí restante normal, ok Então tudo certo, estamos terminando de recrutar os orcs negros aqui ainda E aqui a gente está atacando o Kruger também né, que eu esqueci de falar aí no resuminho A gente pilhou aqui a cidade dele na última parte E a gente vai pegar ela, eu só vou dar uma acampada aqui Até deixo meu exército auxiliar pegar aqui se quiser Só vou ficar aqui acampando um pouco Peguemos uma pilhagem muito boa aí nessa brincadeira Bom, aqui com o musg, agora que a gente transformou aqui em vassala essa facção O plano é vir bater no belegar Então vamos voltar aqui Você pode voltar aqui e atacar a cara com as garrar Vamos lá É... Mais... A penhasca com o negro está melhorando também né Como é que libera a tecnologia da aranha Oficina Goblin Então eu preciso melhorar o negócio pro nível 4 então É... Então daqui alguns... 4 turnos Tá, então vou melhorar o tesouro aqui com esse dinheiro Pode melhorar esse aqui também É... Aqui também pode melhorar isso O negócio da obediência que eu estava conseguindo era aqui né Não Acho que era Ah, é aqui, falta 2 turnos Então é melhor eu já esse negócio da aranha aqui também Só pra deixar aí Se bem que guardo dinheiro Já que eu não tenho a tecnologia ainda Tem por que gastar né E o gringor não tem como mexer Porque ele está recrutando Então é só a gente passar o turno mesmo Beleza Hoje a gente vai continuar falando sobre a... Cavalaria dos pele verdes né Então começando pelos orcs e javaleiros Apenas os mais ousados dos orcs tem a capacidade de montar o selvagem Já valei na batalha Pois temperamentos animais geralmente resultam na morte de muitos orcs que tentam montá-los Em batalha, multidões de javaleiros orcs cumprem o papel de cavalaria pesada Carruagens e javaleiros Juntando toras grosseiramente esculpidas, os orcs de outra maneira amassantes conseguiram criar por pura sorte e determinação Carros de guerra cruz mais formidáveis Com o peso de ambos os dois javalis e da própria carruagem Essa cavalaria de choque tem o potencial de desmembrar até as mais espessas formações inimigas Desde que a carruagem ainda se mantém unida Orcs de javaleiros selvagens Ao contrário dos orcs de javaleiros que subjurgam suas montarias antes de montá-las Sabe-se que os orcs selvagens montam nesses javalis sempre que são necessários Nesse caso, um orc selvagem perseguiria um javale selvagem, subjulgaria e cavalgaria a fera para a batalha Essa tática muitas vezes enfurece o javale em uma fúria bárbara Fazendo com que a carga de um orc selvagem javaleiro seja mais aterrorizante Goblin lobeiro Esses goblins lobeiros são o flagelo das planetas abertas Onde sua rapidez e velocidade podem autocapassar até mesmo o mais determinado orc javaleiro Em questão de segundos Equipado com lanças ou arco compostos O orc lobeiro O orc não O goblin lobeiro Serve como uma força dedicada de escuteiros e escaramuças Para muitos exércitos de pele verde saqueadores Carruagens de goblins lobeiros Do mesmo desenho desorganizado de que o carro de javale Essas carruagens de movimento menos duráveis, porém mais rápidas São puxadas por dois dos maiores lobos de uma tribo E são direcionadas para a batalha Onde podem ser usadas como plataformas de tiro para esmagar as formações inimigas abertas É bom saber que depois que eu transformei eles em vassal Eles não ficaram parados na cidade que eles são programados para atacar Eles realmente estão indo para cima dos meus inimigos Isso é bom, eu estava com medo de ficar bugado Montadores de squigg dos goblins da noite Esses cavaleiros são simplesmente goblins noturnos enlouquecidos Que acharam interessante dar um pulo nas costas de seu squigg E montá-la como uma montaria Embora a maioria dos goblins da noite que tenham essas acrobacias Acabem sendo devorados A habilidade do cavaleiro da noite de... Cavaleiro da noite goblin De direcionar esses squigg para inimigo Tem se mostrado tão eficaz Que as tribos dos goblins da noite começaram a colocá-las contra seus inimigos Como sua própria forma Da cavalaria ligeira Goblins da floresta aranheiros São notórios por sua adoração das aranhas da floresta E é essa conexão com eles que permitiu aos goblins montá-los na batalha Com a capacidade de rastejar em costas íngremes E vomitar seus inimigos com tinhas pegajosas Essas montarias de guerra São horripilantes para todos aqueles Que os enfrentam em um cerco Ok Falta um turno aí para o gringo terminar de recrutar Musg Peraí, eu vou agora subir de level aqui Vamos colocar Eu coloquei... Tentei colocar uma ótima tradução do Mixus Que me falaram para colocar Mas aparentemente o Total Warhammer 2 Pela minha surpresa Ele tem um limite de mods E se eu passar de 91 mods Não funciona nenhum Então eu vou ter que dar uma enxugada na minha coletânea Depois que acabar essas campanhas Para eu conseguir colocar a tradução dos mods na coletânea E assim vocês poderem usar ela mais tranquilamente Para quem não entende muito inglês Porque eu me ia atacar a parte inteira E eu ia atacar o Dizinho aqui para vocês Às vezes E eu acredito que ia ficar confuso Mas... Eu consigo entender Então... Eu sei que tem gente que não entende Essa corrupção do caos é chata, hein Vamos lá gente Todo mundo indo para cima aqui do... Onde eu mandei você atacar? Tá, aqui mesmo Pode atacar e pegar a cidade, né? Já está na hora de eu montar um terceiro exército, viu? Com esse dinheiro que eu estou aí Ah, esse terceiro exército Seria para atacar os outros cheios de sangue aqui Em cima Eles têm duas cidades Vou transformar vassalo E aí tem que pegar aqui os... Um monte de frisquig ainda Então... Estou pensando em usar aqui o... O bogirubi mesmo Estrategista Chega aí, meu querido Vamos ver o que eu posso botar no seu exército aqui Ahn... Bom, para começar a artilharia Seria interessante Os arqueiros, os orques aí Para começar Vou fazer um exército muito caro ainda Porque eu não posso manter um exército tão caro Só isso aqui já vai dar em torno de 600 Aí vai ficar 4 mil Não posso descer tanto assim Bom, aqui também eu poderia recrutar mais orques negros, né? Dá para pegar os orques negros de arma grande aqui Então pega esse aqui Aí depois eu pego mais um orque negro de arma grande lá em cima E fica 4 de arma grande E aqui nesses dois Dá para pegar acho que mais dois orques negros de escudo Para tancar a linha de frente E esse último slot aqui Eu usaria talvez para um gigante Ou sei lá, mais artilharia Deixar os protocolos para os exércitos do Musg Não do Gringor Para pegar... Agora que eu estou montando esses exércitos do Gringor aqui Eu estou pensando se eu vou conseguir manter mesmo Bom, vamos tentar Se não der para manter Eu mando esses exércitos embora aqui depois Tranquilo Tá, o nosso Goblin aqui Aparentemente... Ah, tá Ih, a Corja de Libras pegou aqui A cidade da Torre Dourada Pega aí a Teótica A gente vai ter que atacar esses reis da tumba aí Daqui a pouco eu vou descer os exércitos do Gringor Olha lá Só terminar de recrutar esse aqui Então, passamos o turno Bloqueando os exércitos do Auric Para eu não encher meu saco Carruagem Snotlin Uma estranha engenhoca com rodas Essa carruagem ruína serve como uma plataforma de luta Para todo um bando de Snotlins armados Com uma variedade de armas Equipado com picos na frente E rodas de ferro nas costas Essa enorme carruagem pode ser usada Extensivamente como um arite E uma plataforma de tiro Monstros de guerra nos pele verdes Trolls São enormes monstros humanoides Tão estupidamente estúpidos quanto poderosos Eles geralmente se juntam a exércitos pele verdes saqueadores Na esperança de encontrar uma refeição Para alimentar seu apetite voraz No campo de batalha Esses trolls são extremamente difíceis de matar E são conhecidos por quebrar as formações inimigas Como um ariete vivo Gigantes Em várias ocasiões uma tribo de pele verde Desempregava frequentemente o serviço de um gigante Recompensando-o com uma oferta abundante de comida regularmente Em combate os gigantes normalmente carregavam Sem pensar nas linhas de frente do inimigo Geralmente tendo uma grande clava Ou uma árvore para ser usada como arma Vestindo pouco ou nenhuma armadura Os gigantes são altamente suscetíveis a uma salva concentrada de bestas e arqueiros Ou um tiro bem colocado de um grande canhão Se o inimigo não tiver capacidade de mísseis É extremamente difícil derrubar um gigante em combate de curta distância Aranha Arachnarok É uma criatura verdadeiramente gigantesca Capaz de dominar até mesmo inimigos formidáveis Como gigantes e cygors corrompidos em combate individual Essas criaturas vivem nas florestas mais profundas Onde os goblins da floresta adoram cada um deles como um deus vivo Na batalha essas criaturas agem como uma plataforma móvel A partir da qual goblins podem tirar em seu inimigo A partir de uma posição segura e elevada Rebanhos de squigg dos goblins da noite Em tempos de necessidade os goblins da noite são reconhecidos Por conduzir seus rebanhos de squigg Para a batalha com um efeito devastador Um bem imprevisível no campo de batalha A ferocidade dos ataques de squigg Geralmente supera o resultado catastrófico Que aconteceria caso essas criaturas fossem soltas Sem a orientação de um pastor de squigg Grande squigg das cavernas Um variante maior do squigg das cavernas Essas monstruosas criaturas são frequentemente usadas Pelas tribos de goblins da noite Como montarias ou bestas de guerra Devido ao seu apetite voraz Quando um grande squigg das cavernas Fica com muita fome Ele comia quase qualquer coisa que visse Mas preferivelmente os inimigos dos goblins da noite Wyvern Um degenerado da raça Dragon Os wyverns são carnívoros solitários Que vivem nos picos mais altos das montanhas de bordos mundiais Quando capturados ou subjugados por um orque Poderoso Os wyverns são frequentemente usados como Como montarias voadoras para muitos orques Senhores de guerra poderosos Ok, solitário As árvores que crescem sozinhas se tornam mais fortes Passaram vários turnos consecutivos em regiões inimigas Isso aí meu querido Deixa eu colocar aqui uma armadura pra você Pode colocar essa resistência física É, aqui Roubar item pós batalha Baixas capturadas Obediência imaculada Empilhagem de povoados Pronto Estranho que eles ainda não Atacaram aqui Já dá pra fazer esse cerco aí o exército Mais favor Não, 3.800 ainda Falta dois turnos aqui Eu vou ter que trocar um dos grandões depois também Pra pegar gigantes Mas por enquanto eu vou deixar só os grandões no exército O veneno negro pegou a cidade que eu pedi Muito bem Tente assassinar esse cara aqui Boa É, coloca aqui preciso Vamos descendo aqui Eu quero tentar transformar essa galera em vassala agora Esses orques selvagens aqui Vamos ver se eu consigo né Passagem do orque negro pode parar de cobrar ainda por enquanto aí Não sei se eles vão conseguir manter a Verheim ali Mas eu vou deixar com eles mesmo assim Bom, vou melhorar o tesouro que eu vou precisar Aqui o tesouro já tá no máximo O crescimento já tá quase no máximo também Então poderia tirar esse daqui e colocar um tesouro O racaço tem recurso né E a madeira aqui Reduz a manutenção de fantarias com lanças E fantaria de arco Então eu vou tirar esse negócio aqui Pra pegar recurso Melhor Onde mais tem recurso que eu posso ter ignorado? Não, aqui tá de boa Montanha sombria Você tem mármore Mas eu não posso construir o mármore Crá de tommen Não tem nada Desseadeira da morte Nada Ok Aqui em cima já construí tudo né Tá, agora Pega aqui Os rapazes de lança É, que mais Os trolls seriam interessantes Só pra atrapalhar o inimigo Pega dois grandão Eu quero pegar o herói de orc Chefe de guerra Acho que já dá agora Que é o orc Big Boss Por que eu não posso recrutar? Ah, porque eu tenho limite de um Ah, mano Sério? Como é que eu aumento esse limite aí Com essa construção mesmo? Deve ser Deixar pegar só um vai ser zoado Se precisar eu... Não, é orc Big Boss Que que é meu... Que que é meu... Big Boss É o... Borgut né Poxa Tem que construir em outro lugar Esse negócio aí de ordem pública Pra ele desbloquear Ver se aumenta a capacidade Aqui tá construído Mas... Demorável melhorar ainda Bom, passamos o turno então Finalmente hein Artilharia Pele Verde Lançadores de Pedra Uma versão primitiva do trebuchet De orcs e goblins Que foram introduzidos nas catapultas Pouco depois de terem encontrado os anões Esses ataques estão sendo usados isoladamente Ou em baterias Para ajudar a amolecer as formações inimigas Esmagar posições defensivas Ou atirar guerreiros orcs pelas ameias E entrar na cidade Devido ao tecnismo do campo Eles são frequentemente manipulados Por uma tripulação de goblins Em vez de orcs Lança-setas Uma versão primitiva da balista Ou lançador de lança Essa peça de artilharia Tem sido usada extensivamente Pelos orcs e goblins Como uma maneira de empalar Grandes moscos a uma distância segura Feitos de material recolhido com madeira Metal e osso Essas balistas são facilmente construídas Facilmente transportadas E facilmente mantidas Tornando-os uma escolha popular Para muitos dos chefes de guerra Catapulta da perdição Desenvolvida primeiramente Como um meio para as tribos nômades Dos doentes explorarem as áreas Dos goblins Explorarem as áreas Circunvizinhas de seu território A catapulta da perdição Tem sido usada extensivamente Como uma artilharia de longo alcance Um goblin conhecido como O mergulhador da perdição Seria usado como uma munição viva Por essa peça de artilharia Onde as asas de couro do goblin Permitissem que ele deslizasse Para um alvo específico Onde ele pode empalar sua vítima Com o topo de seu capacete pontudo A galera tacou os anões De Karkicaden ali Super de boa Gosta assim Que eles conseguem pegar Muito povoados Acho que eles estão Antes de se matar Em Karkirir Não é uma boa ideia O Auric vai pegar vocês Senhores de pele verdes Orc-chefe de guerra São os maiores e mais mesquinhos E os mais fortes orcs Dentro de uma tribo Sendo ambos o Tirano Supremo E um gigante imenso Que é considerado por si mesmo O maior guerreiro pele verde do mundo Esses indivíduos poderosos São guerreiros relativamente Associosos E extraordinariamente poderosos Tendo lutado e saqueado Sua hierarquia de tribos Vencendo batalhas E matando todos os adversários Que ousassem desafiar sua tirania Equipados com armas E armaduras poderosas Esses guerreiros brutais Estão quase impossíveis De detê-los no campo de batalha Fala aí que cara Queria matar vocês Fica perdendo exército De besteira aí Como é que tá a força dessa facção aqui Que eu vou transformar em vassal agora Vamos ver Tá, eles tem um exército cheio Isso não é bom Goblin e chefe de guerra São os Goblins maiores Mais inteligentes E mais espertos de uma tribo Que são conhecidos por serem Um líder excessivamente engenhoso Bem como um estrategista Razoavelmente competente Na guerra convencional E não convencional Aqui o Slave tá queimando Gringor ganhou o Adelaide de volta Falta um turno pra gente aqui Então vamos pegar esse exército aqui Que por sinal está deveras forte Não tem visão das cidades do Kroger Vamos parar de cobrar o tributo aqui Vamos botar uma guarnição Põe aqui os Gobos Vamos descer aqui E saquear a região aqui da Cordilíbaras Pra gente recuperar o nosso exército Aqui é onde eu demolei a parada Vamos construir aqui a madeira Acho que eu não li o texto né Os Goblins Abelhudos Inverterados Que são Descobriram que uma boa serra grandona É ótima pra cortar madeira E a rapaze Não sobrou dinheiro pra construir nada aqui De exército Só tem que deixar com 17 Então acho que eu vou Depois eu construo essa parada aqui Pera aí Vamos pegar aqui agora Rapazes Aí eu vou ter 17 Se bem que Pega dois trolls Pra ajudar O troll de madeira né O troll de pedra na real né Não O troll de pedra eu já estou usando No deserto Aqui eu vou deixar o troll normal Bom É que a guarnição de vocês Tem 20 também né Aí que me ferra totalmente Tem que ver se eles Abandonam essa cidade aqui Senão fica difícil pra mim Tem que bater em dois desertos de 20 Só de orco selvagem ainda Vou tomar um cacete Pô me impressiona que ele conseguiu atacar ainda Só com Só com a coisa desbloqueada ali né Que ele não teria movimento nenhum Na real Tá próximo turno gringo a gente vai voltar ativo aqui Eu poderia trocar esses rapazes de lança aqui né Mas por que que eu ia trocar Só se fosse por outro javaleiro né Dá pra pegar javaleiro Pô também demora dois turnos Eu não quero ficar mais dois turnos parado Mas pior que vale a pena véi Melhor Eu pego esse de lança de novo Que é também anti grande Aí eu substituí a galera de lança aí Vai valer a pena Em vez de lutar até chegar ao topo A maioria dos goblins usa um método mais sutil Para ganhar poder Geralmente empregando táticas como assassinato Traição ou veneno Para fazer o trabalho Como acontece com qualquer chefe de guerra Esses goblins são frequentemente equipados Com alguma das melhores armas e armaduras Dentro de uma tribo Orc Xamã Esses indivíduos psicóticos São aqueles poucos orcs xamãs Dentro de uma tribo Que conseguiram controlar E aproveitar os feitiços Da Big Wah Ou Grande Wah no caso Para um efeito muito maior Os grandes xamãs das tribos orcs Estão entre alguns dos mais poderosos Conjuradores de feitiço Conhecidos pelos pele verdes Capazes de tudo Desde fundir cérebros A convocar o grande pé Do poderoso gork A fim de derrotar seus inimigos Grande Xamã Goblin Como seus primos orcs maiores Esses xamãs goblins Também dominam o uso de feitiços Para um efeito muito maior Do que os goblins amadores Que frequentemente morrem aos bandos Devido a sua incapacidade De canalizar os feitiços Do pequeno Wah Sem explodir Goblin noturno Dos grandes xamãs São conhecidos indivíduos Especialmente poderosos Pois eles também são especialistas Em poções Bem como poderosos lançadores De feitiços Heróis pele verdes Orcs chefão Esses orcs são frequentemente Os líderes de um bando De guerreiros pele verdes Agindo de certo modo Como uma posição De sargento ou tenente De um chefe de guerra Pele verde Muitas vezes Esses chefões Também são chamados De grandões Orcs que cresceram Até um tamanho Normalmente grande E estão equipados Com uma horrível variedade De armadura espessa Ou armas poderosas Goblin chefão Orcs determinam Sua hierarquia De maneira simples O maior e melhor lutador Assume o controle Os goblins seguem Um caminho menos direto Para os altos escalões Pois são mais desonestos E mais covardes Que seus primos brutos Dos orcs Maquinações e estratégias Dissimuladas São as táticas preferidas Para os goblins Embora a luta direta Ainda seja uma opção Ela é tipicamente Deixada para os Especialmente desesperados Todos os goblins Usam truques sujos Com os melhores planejadores Sendo os mais perigosos De seu tipo Diminuto E os mais propensos A subir nas fileiras Aqueles goblins Que chegam ao topo São conhecidos Como os Chefões Agora só falta A gente falar Dos Senhores Lendários Notáveis Dos pele-verde E dá tempo De falar nessa parte Então vamos lá Começando pelo Gorbad Garra de Ferro Gorbad Garra de Ferro É um dos mais Ínfames De todos os orcs Chefes de guerra Em seu dia Gorbad liderou Uma invasão maciça Que quase magoou Império Seus exércitos Conseguiram matar O imperador Sigmund E limpar a província Imperial De Solange Do mapa Confederação do Império Tecnologia pesquisada Procriação de javali A procriação de javalis Não é só um entretenimento Para a plateia O objetivo é criar montarias Ainda mais fortes Desaparecidos A população De um dos seus povoados Está sumindo gradativamente A noite Em que guetos Ou distritos inteiros São abandonados E a única pista Deixada para os cidadãos Que resta É um símbolo triangular Borrado sobre uma parede Ou portão próximo Ok Aqui está descendo A ordem pública Só mais um turno Gringor Aguenta aí Prometo que você vai Lutar bastante depois Estou até pensando Já em declarar a guerra Na Kalida Para a gente pegar As cidades deles Então Vamos começar Assim o Kalera de Ará Que não se pode fazer Alguma coisa Dá licença Kalida Mas ninguém mandou Você vir aqui Atacar meu inimigo Talismã do vigor Aqueles que portam Talismã do vigor São capazes de tolerar Ferimentos e sofrimentos Que muito excedem A norma mortal Tá Agora você aqui Vem pegar a Kalera Da Perdição Se conseguir Vou deixar o Fura Triples Montado no Squig Para ele ficar estiloso Se bem que Sem o Squig Ele tem dano mágico Se eu colocar ele no Squig Ele perde o dano mágico Mas eu vou deixar ele no Squig Eu acho Berrante Bom, a gente precisa Aumentar a sua liderança Urgente Vamos terminar De colocar aqui Os Govos Continua aí Bloqueando os caras Vamos lá Todo mundo para cima Do Belegar Eles não tiraram o exército Aparentemente Porque o Feroz Catarro Acho que brigou Com o Belegar A parte boa É que o meu exército Está colado Na cidade deles Então a gente pode Brigar Vamos lá Eu quero mais Orcs Para o meu exército Então eu vou só resolver isso aqui E a gente luta Na batalha Que vai ter ali embaixo 11 mil de pilhagem Caraca, mano Eu vou explorar e ocupar Orcs Selvagem e Cutucador Perr Nós ainda pega aqueles bichos O gado Traz do Cutucador Tá, agora é só a gente Ir lá embaixo E transformar eles em vassalo Coloca Aqui Fatiador mesmo Só tem esse povoado De Myrmenys aí agora, né? Isso aí É isso que eu queria saber Orzeg Pode continuar indo pra lá Depois a gente vai ter Que a cidade de Zovaraque Para os nossos Novos vassalos Mas por enquanto É nosso Para de cobrar tributo Para a ordem pública Não descer muito Pesquisa Coloca isso aqui Para liberar A montaria de Squigs Decreto Obediência Aqui Ordem pública Obediência E crescimento Ordem pública É a mesma coisa Pode melhorar Esse aqui Para a guarnição Ficar mais forte Esse aqui Para melhorar A Ordem pública Aqui Ainda não posso Construir o negócio Tá Penhasco negro Já está com Uma parada Muito boa De De renda Ou de O que eu estou falando Penhasco negro está com Dois slots De construção Que dá para fazer Aqui o grande forte Que vai reduzir a manutenção Dos orcs negros E grandão Que é muito útil E Construir aqui O nível 4 Da parada De goblins Que também vai ser muito útil Bom Para fechar Seu exército Acho que só falta Uns peso Uns peso Aqui para a gente colocar Um escudo de carne No caso Então Que escudo de carne Que eu quero Vou pegar Goblins da floresta Vai São um pouco piores Aqui que o Os goblins da noite Aparentemente Tem mais armadura E mais liderança Então vamos lá Vocês são meus pesos Se eu cabe 3 Então põe 2 só Bom Ok Acho que é isso Aí A gente vai descendo Agora ali No próximo turno Para que a gente Consiga transformar Eles invassalos Finalmente Aqui A facção Que eu tanto quero Que são os Sorcos selvais Porque eles montam Essas guardas São absurdas E nenhum inimigo Vai querer te atacar Gorbadia Gorbadia era um imenso Orc Que se tornou famoso Como líder da tribo Garra de ferro Ih Tratada de paz Tá maluco Maluco Foi ele quem Primeiro construiu A pedra de ferro A mais formidável Estabilidade de Orc No velho mundo No entanto Conquistar tribos Pele Verde Não era um desafio Real para Gorbadia E assim ele inevitavelmente Cruzou a terra humana Do império Asrag o Matador É um dos mais Ínfames senhores Da guerra dos orcs Da história recente Ele trouxe o rasgo De ruína e destruição Para as terras do norte Do velho mundo Devastando cidades Fortalezas Nas montanhas Onde quer que ele vá No topo de sua cabeça Está a chave Para o seu poder Inteligência em comum Em táticas e guerras Uma sinistra coroa De ferro Que emana um antigo Pensamento maligno Esquecido da história É desta coroa Uma relíquia Dos tempos antigos Que concedeu Poderes feiticeiros A Hazag Ele deu a visão Que ele precisava Para comandar um Ua De proporções épicas O gringo Eu já li Então não vou ler de novo Gron Chefe de guerra Gron Conhecido mais notavelmente Como Gron O... Caraca 1200 para o pacto Não é agressão Eu realmente não vou Atacar vocês agora Então não tem problema Se eu pegar esse dinheiro E depois trair vocês Gron Pugilista Ou Gron O Gordo Das Monteiras Sombrias Não é apenas o maior E mais poderoso Goblin de todos os tempos Mas também Entre os maiores Chefes de guerra Pele Verdes Tendo inclusive Invadido as terras Distantes de Ultua Em um tumulto De violência e destruição Goblins são covardes E desleais Mas nada agita Seus corações malignos Como Gron O mais poderoso Dos chefes Guerras Goblins Chefe de guerra Goblin A história da grandeza De Gron Ainda chama a atenção Em torno de qualquer Campo dos Goblins E se o xamã Evocar sua imagem De tamanho superlativo Até mesmo o gobo Mais violento Se comportará Com reverência Skarsnik É o chefe da tribo De Lua Tortinha E o mais poderoso Goblin da noite Chefe de guerra Em todas as montanhas De fronteira do mundo Skarsnik é ínfame Entre a raça Pele Verde Por sua esquisitice Surpreendentemente E astúcia Em estratégia Em subterfúgio Urzeg É um orque selvagem Xamã De poderosos Poderes místicos Conhecido como O grande profeta Verdão Ele é guiado Ao longo de seu caminho Pelos deuses Pele Verdes Bom gente Com isso A gente encerrou Aqui toda a história Dos Pele Verdes Com a história Do Gringor Incluso Que eu comecei Lendo a história dele Então agora Será apenas a gameplay Muita porrada E é isso aí Espero que Vocês tenham gostado Da história dos Pele Verdes Afinal Não fui eu que escrevi A história Mas espero que vocês tenham gostado Do pouquinho de lore Que eu trago pra vocês Na campanha Pra dar uma imersão A mais no universo Aqui Pra vocês gostarem Ainda mais do jogo E desse universo maravilhoso Que é o universo de Warhammer Que eu tão pouco gosto E só tenho duas mil horas De jogo Só no dois Incursor Nossas terras sustentam a todos Essa terra sustenta a mim Passou vários turnos Em atitude de saque Renda recuente de saques Mais 5% Para o exército Obediência Mais menos 2% Para a província inimiga local Ok Vamos descer lá Já tô montando o exército O cara já tá com um exército De 9 unidades ali Tá Nosso xamã aqui Vamos colocar Aterramento Continuamos bloqueando aqui O Auric Tá Gringor Finalmente Agora você tá livre Pra Atacar alguém Meu querido Então vamos lá Você tem um encontro Com a Kalida Vamos ver se a Kalida Tá disposta ainda A A taxa de reposição Mais 30% Para os senhores Poxa Esses bichos De casca grossa São pele verde Duro de roer Que mesmo feridos Continuarão lutando Por muito tempo Uma parte boa Que eu posso machucar O Gringor De boaça E eu recupero ele Rapidinho Então vocês aqui Do Monte Arachnos Podem atacar Maraki Aqui Vamos ver o que tem Ali na frente Um exército cheio Rei Senutep Com guarnição De 17 Já Cacete Eu vou ficar aqui De boa Espero que você Não se importe Emboscada aqui Na verdade não Entra na cidade Para recuperar Nem que seja um pouquinho Já vale a pena Bom Então aqui Vamos construir O recurso de madeira Enquanto eu tenho dinheiro Minha reina agora Está em 2000 Mas começaremos o ataque Aqui nos Lanços cheios de sangue Agora também Mais um possível Vassalo para a gente Como é que está os exércitos Do lanche de sangue Tem um exército Do Morgul Aqui Está nível 4 Mas isso é uma Pancadaria boa Acho que o meu Bogurub aqui Vai ser mais sinistro Vamos ver O Urzeg Se bem que podia Me ajudar aqui Mas agora Todos os meus exércitos Estão na ativa Daqui a pouco Nossa renda aumenta A gente só precisa Pegar mais cidades No próximo turno Eu faço o Cerco Em Myrmidens Aí o meu Vassalo Meu exército Aqui do A Vai atacar o cara Que está do lado de fora Que está recrutando E aí Acho que eles Ficam de boa Eu vou querer ajuda Obviamente Dois exércitos Cheios para o Musg Sozinho Não dá A Kalida Apareceu aí Vem defender A cidade dela Três exércitos Então você tem Cheios O Gringor Vai adorar Cortar uns esqueletinhos Aí Manfred Também quer pagar tudo isso Caraca Vocês estão muito ricos Só vou aceitar Porque eu sou legal E porque vocês estão pagando bem Mas só por enquanto Seria legal Se você ficar cobrando Para manter o acordo Eu mantenho esse acordo Por mais tantos turnos E você pagar tanto Se não pagar O que vocês fizerem Que não está destruído ainda Eu estava fazendo o cerco Não entendi não Você é louco Eu estou todo de exército Caraca Estou fazendo o cerco De novo ali Bizarro que o Gorbad Ele tinha a província Inteira de Ekron Ali Aí ele perdeu A cidade principal Que é Ekron Aí eu transformei O Urzega Em vassalo O Gorbad Agora não tem Uma capital Ali Tipo Para sair A rebelião Só em um lugar Que tem muro E ele não perdeu A cidade ainda Não vai entender Tarak Nos está vindo Aí para cima Oi o vermelho Está se expandindo Também Os orcs Estão dominando Tudo Muito mais legal Quando várias facções Estão dominando Tudo Do que você ter Uma única facção Eu pelo menos prefiro Eu prefiro Acho que vai ficar mais legal Do que você ter só uma facção Com sei lá Seis exércitos Atacando E aqui no caso Eu tenho Sei lá Mais de cinco facções Atacando com vários exércitos Ok Ok Ele recrutou No cara Que está do lado de fora E aí que você errou Meu querido Faz o cerco Aqui em Myrmidens Foi aí Que você errou Vamos construir Vamos construir aqui Um astone de cerco Aí meu exército Vai atacar No próximo turno Que está do lado de fora Dá-lhe Gríngor A Kalida Está distraída Vou retirar O seu alvo De voar Para você Não morrer Porque tem três exércitos Beleza Coloca aqui Agora evasivo Bog Irub Está na hora De a gente começar A atacar aqui Os Lances Cheio de sangue Que não tem nem chance De brigar com a gente Beleza Pode melhorar Essa aqui Tira isso Vou deixar você Num Javali Por enquanto Para ficar Se bem que não Melhor resolver o rapaz Primeiro Para a galera ficar forte Passagem do arque negro Vamos melhorar Para botar a guarnição Será necessário Obediência e crescimento Aqui para a gente Algum lugar Que eu posso construir Alguma coisa Não Aqui eu já posso Cobrar ainda Vai aumentar pouco Mas vai aumentar Quero voltar a cobrar Aqui na lâmina Porque tem as joias Acho que eu posso Na real Aqui não dá Precisa melhorar Muito aqui ainda Ou ganhar guarnição Pelo menos Então passo o turno De novo Tá com o exército Tava ali Na Putz Eu mandei ele De voltar E ele se matou Ah caramba De boa Vou tentar reforçar Essa região de teótica Até o Gringor Chegar Porque sozinho Não vai conseguir Defender Esse aqui não Esse Goblin Mas o Gringor Consegue bater Nesses exércitos De boa Agora Coisas que ele está Aê Aê Urzeg Boa 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 Garoto Aí sim Velho Talvez você Até participe Da guerra Comigo Aqui Por que você não vê Com uma oferta generosa Igual os vampiros O rei da tumba Você é mais rico Que eles Que ele Que apoio Eu estou só esperando Vocês pegarem Uma cidade boa Cheia de construção Para eu vir Daquela pilhagem Que dá 30 mil Tá ligado Estou só esperando Então fica aí De boa Constrói Não vou atacar vocês Agora Quando eu ver Que essa cidade Está brilhando De ouro Aí eu vou lá Pirar Imagina o estrago Que meus vassalos Vão fazer no império Quando a gente Passar dessa montanha Que está cheio de anão Aqui Que passou os anão Velho É fronteira Que a bretonia E o império Aí eu quero ver Vai ter que lutar Contra o caos Para segurar Essa invasão Boa Aracno Isso aí Vamos dar ali O cara do lanceiro Dizendo que está O culpado Atacando o cara Que é melhor Para mim Que estou atacando Ele pelas costas Ele veio Para a saída de mim Estou triste Estou triste Que eu achei Que o Zag Ia pegar reforço Ia ser bem divertido Se ele tivesse pegado Mas vamos lá Lutar Contra eles Ok Bom Eles vão ter reforço Lá deles E tem um monte de árvore Aqui Do qual eu não gostaria De lutar nela Aqui é o que? Água Na estrada Hum Não tem nenhum morrinho Aqui que seria bom Para defender Dá para ficar nesse canto Aqui Porque os orques selvagens Tem que trabalhar muito Afetando a liderança deles Para você não se ferrar muito Então Vamos fazer uma cerca Aqui Plow Vocês aqui Goblins também Fica aqui Os arqueiros Podem ficar aqui atrás Meter flecha neles A balista Fica Não é a balista Balista aqui Para tirar aquele gigante Deles Lança pedras Aqui atrás Vocês também tem Motos caramussa Então pode ficar Aqui Tem mais Esgobes Eu já coloquei aqui Meu xamã Pode ficar aqui O líder do exército Fica aqui Estrolls aqui Rebanhas de squigg Junto com os javaleiros Aqui E os lobeiros Ficam escondidos Nas árvores Aí Vocês ficam aqui Os rapazes aqui Que eu vou ter que organizar vocês Quando começar a batalha Antes disso não dá Musg pode ficar Aqui na frente também Você vai ajudar A gente a cuidar Da Do general deles Tá Vamos lá Então os rapazes lanceiros Ficam aqui Eles vão vir Igual uns loucos De embestado Por cima da gente Temos que usar isso A nosso favor Vou esconder aqui Alguns rapazes Nessa parte aqui Se der certo Vocês ficam aqui Para ajudar aqui A Reforçar a linha de frente Grandão Vocês são antigrandes Então Será muito bom Mandar você Para cima dos gigantes Que eles tem No exército Quando eles chegarem perto Aí Vocês podem Vem para cá Troca os Aqui Vamos voltar Mais um espaço Aqui Senão Eles vão acabar Detectando vocês O gigante dele já está Olhando para a gente Aqui Praticamente Tem que voltar mais Você aqui Lanças setas Uma confusão Do caramba Aqui Catapultas É melhor vocês Voltarem aqui Também Para conseguir Acertar alguém Rapazes Rapazes Agora Agora Mira no gigante Deles Ali Gigante selvagem Tem que derrubar Esse bicho Bom Nenhum arqueiro Está de moto Escaramuça Para almoçar Minha formação Excelente Você não tem Ante grande Mas o grandão Tem Então vai para cima Dele lá Está tomando Muita flecha Trollzinha que pega Essa galera Aqui Com a ajuda Desses rapaz Aqui Defesa Corpo a cor Para todo mundo Que está segurando Linha de frente Vamos jogar Aqui uma Maldição Nos orques Toma aí Uma coceira Chata Para vocês Catapultas Podem tirar Lá atrás Olha o tanto Gente vindo ali Juntinha Venho ajudar Aqui vocês Linha de frente Correram Trollzinha aqui Agora Grupo 1 Perseguição Não tem um golpe Fanática Tem Opa Bola de ferro Neles Vai lá E para fechar Com chave de ouro Esse combo Maravilhoso Vamos mandar A lua Para os arqueiros Dele Porque eu me lembro Se essa lua Ficava andando Ela está andando Só bem devagar Tá bem Vocês aqui Todos vocês Aqui Vem aqui Para a linha de frente Musg Use o negócio De novo Aí O general Deise Ainda nem apareceu Para voltar Com a gente Né Vai pegar aqueles Orques selvagens De lança Ali atrás Catapultas Mirando os orqueiros Deles Aqui Estão Cheios de vida Ainda Vem para cima Aqui Dessa galera Correu Muita gente Agora Tem um general Deles Aqui Vou tentar Machucar ele Um pouco Tá Vamos separar Vocês aqui Para perseguir O máximo possível Desses arqueiros Os quicks Aéreo de controle Uma flecha Na nuca Vamos lá Desistiram Dá para jogar Mais uma lua Aqui Só para matar Mais Que eu vou ter Que lutar De novo Né Combust Não mata O cara Só deixa Ele machucado Dá uma mina Acelerada Aí Os orqueiros De plantão Aqui Pode chegar Mais perto Ver se consegue Pegar um alvo Aí Vou adorar Ter orques Um gol Da guarnição Da guarnição A gente pode matar 14 Acelera mais Se consegue matar Mais Daquilo Da galera Ali Lá Na outra Ponta 6 Sumiu Acho que vai dar Para vocês Alcançar Bem De levinho Mas não vai dar Para matar Muito Não Alcançou E fugiu Tá bom Ok Vamos Jantar Essa galera Aqui Não deu Para matar Muito Unidade Por completo Mas Deu Para Deixar Eles quietinhos E mansinho No canto Deles Finalmente O Gorbad Perdeu A desfiladeira Da morte Para poder Recuperar Para mim Depois Esparo Atormentador Aqueles que Sofreram O ferimento Da lâmina Deitada A espada Atormentador Não conhecerão Somente a dor Sua própria mente Será destruída Por alguns Terríveis Ok Bom Então aqui Vamos terminar De matar Esse cara Só matar Aqui Subjugaremos Seja bem vindo Cercador Confiante Vamos tomá-los Debaixo da terra Não se preocupe Tudo vai acabar logo Conquistou vitórias Em várias batalhas De cerco E Vou entregar Desenvolar De novo Para vocês Ali Juntador De cabeça Zivorak Está na mão É de vocês De volta Faça um bom uso Que agora A gente vai Continuar atacando Aqui o Belegar Vamos pegar A cidade Que está mais longe Aqui Que tem pilhagem De graça Praticamente Para a gente Eu quero ver Onde o Belegar Vai querer defender Se ele vai querer Defender A cidade principal De lá em cima Se ele vai querer descer Aqui para defender Uma cidade pequena Coloca Caça inimigos Agora A ordem Pug está tão baixa Bom Para de cobrar renda Aqui Já que chegamos Para a gente Chegar em Libaras Aqui Vamos gastar Para melhorar Aqui A oficina Goblin Para liberar Mais tecnologias É fazendo Terríveis Máquinas De guerra Que os Goblins Conseguem Os recursos Necessários Para fazer As coisas Mior É isso aí Quem não Quer coisas Mior Um pouco O crescimento Aqui para melhorar A cara A cara E só Para cá Tem um exército Aqui em cima Que está Com baixa Agressividade Então está Sobrando desgaste Perfeito Para um ataque Bloqueie Esse cara Aqui Tá E o meu Goblin Aqui embaixo Cadê O meu Goblin Já temos Muralha Aqui Menos mal Só que Eles botaram O exército Na céu Maldissuado De novo Então a gente Espera aqui Se eles decidirem Sair ali Para atacar Eu vou deixar Escarna Do lado De fora Da cidade Aqui Pode ser Acamparam Para recuperar O exército Bom Vocês Agora Podem Vim Atacar Aqui Olha Colarela Da perdição Aí Vocês Pegam A província Inteira Para vocês Ali Tem Três Exércitos Aí Você consegue Senão Vou ter que Mandar O Gringor De qualquer Forma Vou mandar Porque Vou Ibadir Com o Gringor Até Chegar No Kruger Ali Tá Só Passar O turno Tchau Tchau Lembrando que você não precisa esperar terminar o vídeo para deixar seu joinha aí gente, ajudar o canal como você puder, divulgando o vídeo, divulgando o canal para alguém se inscrever, divulgando o link da StreamCraft para alguém se inscrever, dar um follow lá, então eu agradeço se vocês puderem me ajudar nisso. É muito Ork, meu Gorky, Morky. Bom, eu vi que comentaram no meu vídeo aqui agora para não acelerar a movimentação porque querem ver o movimento dos meus vassalos, ok, então eu não vou acelerar, realmente é legal para ver o que eles estão fazendo, se eles estão atacando alguém, se eles conseguiram destruir algum inimigo, então eu vou deixar, não vou acelerar não, fica tranquilo. Ok, esse nosso saque da torre dourada que a gente está fazendo, chamando subiu de level, coloca canalizador arcano. É necessária uma mente forte para controlar os ventos da magia, aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Ok, bom. Vamos peirar as Arxio aqui. Belegar, aparentemente, não decidiu defender nenhuma das duas, parabéns Belegar. Exatamente, essa risada sou eu rindo aí. Opa, Nareba quebrada. Narebita quebradita, eu poderia transformar você em vassalo, só que se eu libertar você você vai virar aliado militar. Aí seria chato para mim. Eu ia ter que atacar você duas vezes. Poxa... Bom, vamos fazer o seguinte, vou pilhar primeiro. Destemido, ninguém me engana isso aí. Vamos ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Beleza, uma pilhagem muito boa aí para a gente gastar. Vamos gastar aqui em penhasco negro. Construir aqui o quartel, o grande forte, quer dizer. Peles Verdes gostam de um bom forte. Faz com que eles se sintam importantes ao gritar e arremessar excremento das muralhas. Justo. Só vai faltar a Rocha de Dork ali depois, que eu não acho muito boa não, os bônus. Só ordem pública para toda a facção ali que é útil. O restante é bem... O preço que é o negócio. Vamos colocar aqui já valeiros também, para recrutar. E o último slot eu deixo para... A construção ali de obediência. Poderia trocar alguma coisa também para colocar os squigs depois. Tipo esse aqui que dá crescimento, depois pegar nível 5. Bom Gringor, vamos descer aqui. Trouxe alguém para defender aí, Kalida. Espero que sim. Só fazer uma emboscada aqui para ver se eles caem. Não pode recuperar desde a cidade. Porque se ainda está com a ressaca após o ar, aí não adianta ficar saqueando. O nosso senhor aqui das montanhas, né? Eles trouxeram um exército aqui perto para tentar defender. Na verdade não para tentar defender, só para tentar me bloquear mesmo. Eu vou tentar pular para o outro lado aqui. Aqui, ó. Blau. Aí agora ele está entre eu e a cidade. Ele vai ter que me atacar. Aqui em Karakikaz, eles ainda estão fazendo cerco. Só tem que ser rápido aqui. Tem que atacar monte de combate, pico do gron e tudo deu certo. Se ele estivesse com um exército bom, ele me interceptaria. Mas o exército dele está machucado por baixa agressividade. Bom, eu vou transformar ele em vassalo mesmo que eu vou ficar com a confiabilidade baixa. Porque eu já fiquei com a confiabilidade baixa várias vezes, né? Porque eu quero vassalo orcs, velho. Qualquer vassalo orc aparecendo no meu caminho, eu estou pegando. Ainda tem o da Bretona lá para pegar, que são os esmagadores de cabeça. O Belegar está perdidinho, velho. O que está acontecendo? O Belegar está perdido, velho. Mas ainda posso transformar em vassalo ali nas outras duas cidades. Não tem problema. Menos em Karakikaz, então eu acho que só tem uma cidade que eu consigo transformar em vassalo. E para isso eu vou ter que passar por cima do Belegar. A Tileia ainda está brigando com a Pirata Sartosa, caramba. Vamos, gente. Está na hora de fazer esse cerco em Karakikaz, olhe aí, velho. Estão enrolando muito já. Três exércitos em Karakirn ali. E ainda assim não vai ser suficiente. Tenho certeza. Cobre da noite não é forte o suficiente para pegar uma guarnição de anões e um exército cheio. Olha lá, Karakirn, Paul, vai matar um. Klau. Matou. Agora vai matar os outros dois ali. Não, não tem alcance ainda. Interceptação. É bom, só matar. Não tem segredo. Vamos jantar eles aqui. É bom que ele não foge para pegar minhas cidades lá de baixo. Vangloria fútil. Dizem que você só lembra das vitórias. Dizem que você passa mais tempo erguendo monumentos de batalhas passadas que administrando o reino. Dizem que você é um idiota. Opa, que era a liderança. Coroa de comando. Coroa de comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável. Ok. Eu coloco aqui para você os rapazes de novo. Eu estou achando que esse exército aqui vai atacar a pico do Grom, mas eu acho que eles vão perder. Então, eu vou atacar a pico do Grom primeiro. E depois eu pego um monte de combate. Aí eu tenho que chamar eles de vassalos ali. Musg coloca liderança. Infelizmente aqui o Urzeg atrapalhou o meu plano, né? Cara, que birrufler ainda está com uma guarnição gigantesca. Caramba, hein, Urzeg. Olha aí, a Miragliano, 19 mil de pilhagem. Que delícia. Bom, deixa eu mexer o Gringor lá primeiro. Então, já temos alcance aí, Gringor, Libaraz. Vamos lá. Essa bandeira de resistência física eu vou colocar para os nossos segundo maior e durão aqui. Tá, vamos salvar. Temos muitos esqueletos para matar aí, gente. Muitos esqueletos. Então, vai ser divertido. Ok, para minha sorte veio uma batalha de gargalo aqui. Só que um dos reforços deles vão vir aqui de trás. Então, o que eu vou fazer? A minha infantaria aqui de orques negros vai ficar segurando eles aqui na frente. Junto com o apoio das catapultas. Meus javaleiros, eles vão ficar ajudando aqui atrás. Borgut vai cuidar desse cara aqui de trás. Gringor vai cuidar da galera aqui da frente, que vai ter a guarnição junto, né? É mais gente, afinal. Dois dos orques negros vão ajudar aqui. O outro orque negro vem aqui. É, acho que uns quatro grandão deve ser suficiente. Talvez. Porque aqui vai ser muito mais aberto que ali na frente, né? Então, é melhor. Tá, deixa um javaleiro de cada lado, porque eu não sei aonde vai vir mais gente. Tá, vamos começar aqui. Pausa. Bom, todos vocês que não são catapultas vão chegar aqui pro meio. As catapultas podem mirar aqui na catapulta deles, cantando gritantes. E nesses arqueiros aqui. Então, vocês aqui... Tirando vocês, são grupo 1. Vocês aqui são grupo 2. Vamos começar. Tá, a Borgut já pode começar pegando esse cara aqui. Vamos lá, vim pra cima vocês aqui. Eles tem um exército cheio aqui, afinal, né? Então... Guia de necara já umas grandes aqui, que tá me machucando tanto assim. Bom, a gente vai ter uma muita flecha aqui, se vai avançar mais. Então, por enquanto, eu vou mandar só o Gringor. Bom, o senhor inimigo dele já morreu ali, do outro lado. Vamos ajudar aqui com esses guerreiros necara aqui de arma grande. Tá, agora esse giro vem pra cima, então a gente vai também. Só ignorem as flechas e... Pra cima deles. Vamos mandar um Uá pra galera que tá lutando do outro lado lá. Pode sair vocês aí, queridão, que vocês já machucaram muito. Mas já saíram sozinho. O general deles tá escondendo lá atrás, então... O massacre começa. Bom, vem aqui dois grandão. Opa, eles criaram aqui. Achei que eles iam criar do outro lado. Bom, mas já valeu os seus anti-grandes, então eles não vão sofrer tanto com isso. Vem ajudar aqui. Como é que estamos aí, Gringor? Se divertindo muito. Um chabito aí no meio. Tá mirando os arqueiros dele aqui agora. Pode continuar mirando aí no arqueiro que você tá. Temos que empurrar eles até não ter mais arqueiro. Planquei aqui, ó. Pequeiros cadavéricos. Vamos lá. Pega os Ushabits aqui que estão tentando fugir. Vocês pensam que vão, caramba. Eu quero evitar perder o máximo possível de unidades aqui, porque... Não foi rápido recrutar esses exércitos. Quero brigar com o Gringor? Aí sim. Muita flecha. Muita flecha. Tá, sai de perto aí. Vem pegar aqui. Ainda tá chegando mais gente, porque tá com limite lá, por causa que só aceita 40 unidades no máximo. Vem pra cá. Pega esses arqueiros aí. Mais um Uah pra gente aí. Vamo lá, velho. Empurra eles aí. O outro general deles morreu. Daqui a pouco o general deles derrete. Ninguém vai matar o maior mais durão não, velho. Gringor, tem outro príncipe da tumba aqui, ó. Pra você. Javaleiros volta aqui. Javaleiros volta aqui. Javaleiros volta aqui. Javaleiros volta aqui. Acho que compensa até mirar aqui, ao invés de mirar nas arqueiras deles. Vamos bater aí nesses Ushabays então. Que regras é muita flecha, amigo Será que só vai sobrar o gringor na batalha? Pega esse catapulto aqui Derreteu, sai fora daí Quantos já foram? Metade, eu perdi 400 É gente, não tá fácil Sim, pro gringor tá extremamente fácil Mas a quantidade de flecha Que eu tô tendo que tomar aqui Eu já matei os dois senhores deles ainda Não começaram a derreter E se eu recuar é pior Porque eu vou tomar mais flecha ainda Então é melhor ficar atacando Aparentemente eu vou ter que parar Pra recrutar de novo o exército do gringor Mas com isso a gente não utilizou os dois exércitos Que aquela ainda tinha Mais um A pra todo mundo aí, vamo lá Acabar a munição aqui de um dos arqueiros Eu vou tentar voltar Vai, a galera que tá mais machucada Eu virei a costa e perdi um monte de unidade Não dá não, deixa quieto, fica lutando Luta que é melhor Aqui acabou todos os exércitos deles Top Não, ainda tem uma galera aqui ó Guarda da tumba Mas vai daí até agora Vai daí até agora Deixa eu até tirar vocês do grupo Pra não usar vocês Tá, agora que derreteiro Vamo lá, todo mundo pro outro lado Pode ter matado a galera aí Mas matar o gringo é outra história Vamo lá Tá, sai daqui vocês Pra não perder vocês Pra acabar a munição dos seus arqueiros A batalha acaba Como é que tamo aí gringor Como é que tá saindo tanto sangue assim, meu deus São esqueletos Imagina se não tivesse sido um choke point ainda Na verdade se não tivesse sido um choke point seria até mais fácil pra mim Porque eu tinha um javaleiro pra contra-atacar os arqueiros dele Talvez o melhor cenário aqui tenha sido Deixar eles saírem daqui E pegar com os javaleiros Mas enfim né Já foi Fica de experiência pra próxima Passa reto aqui javaleiros Vamo lá Reto, 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 reto Já que eles deixaram aqui um vão aqui pra gente passar Eu não vou recusar aqui o convite né velho Vamo lá Todos vocês encontram com o gringor agora Boa sorte Já matou 175 Já foram Já foram muitos mortos-vios Tá me lembrando daquela batalha da Bretona que eu fiz no co-op com o Rona Se você ainda não viu o co-op com o Rona Dá uma olhada no canal aí que ficou bem legal Dá uma passada no canal dele também se você ainda não é inscrito no canal do Rona Rona Gameplay Vamo ali do outro lado que eles estão trazendo infantaria pra cá Tá todos vocês aqui que voltaram Sai fora Sai fora mas sai total velho Deixa que a galera suma aqui ó Derreteram, não derreteram ainda Sai fora daí javaleiros, precisamos arrumar outra investida Sai todos, sai todos Talvez algum de vocês não tenha morrido Sai daí javaleiros Planqueia aqui os guias esqueletos aqui Que eles estão bem abalados já Então é só ficar Forçando aqui Gringor aí já não tem mais ninguém pra lutar com você meu querido Você já matou todo mundo, pode ir embora daí Vem pra cá, vem pra cá E flanqueia aqui ó Os arqueiros aí, deixa que a gente cuida aqui da Quer dizer a gente não né, deixa que o Gringor cuida Não tá bem Vem pra cá Vem pra cá A Borgo sair daí você não sai morrer Achei que você conseguia brigar mas é a guarda da tumba que tá aí Tá com pouca vida não quero que você se machuque também Agora que vocês passaram, vamos lá direto na Na retaguarda deles ali Enquanto isso o Gringor continua se divertindo aqui Muitos Finalmente um desafio pro exército dele Agora é a hora que vocês derretem Reis da tumba, vai lá Aqui e aqui agora Guerreiros de Nerecara Quero sair daqui você, admito a nomada Que você demora 10 turnos pra voltar Eu não quero que você demore tudo isso Bora, vamos derreter Sobrou 6, acho que eles sumiram Bosta Acho que acabou hein Oh yeah, matamos 4200 Reis da tumba gente Isso aí, o Gringor até levantou uma machada pra cima ali Caraca Ok, para minha felicidade a gente não perdeu nem uma unidade Então eu diria que foi um sucesso total e absoluto Porque não sobrou um cidadão aqui vivo dos Reis da tumba pra contar a história Então, Gringor, muito bem Você realmente é o maior e mais durão Você tancou um exército de 4 mil malandros em cima de você E você tá nem com metade da vida Então, só alegria Eu vou spoiler e ocupar esse aqui Estandarte da disciplina Aqueles que vão aguentar com a estandarte da disciplina Ou fazem sobre o olhar severo da imagem estampada na bandeira Cientes que deverão lutar sem jamais demandar Bom, ainda tem o exército da Kalida que tá aqui embaixo, né Que com certeza vai querer subir aqui pra se vingar Então, aguardemos Vai ter rebelião ali em cima É... não tem nada aqui da reposição, né Então, coloca aqui o de obediência mesmo Mas, caraca, que batalha, velho Foi muito boa E aqui, eu acho que vou ter que atacar o Belegar, né Ele não vai deixar eu passar ali, mesmo que deixe Ou eu poderia fazer uma emboscada E eu mando vocês pra ajudar ali em Karakiazor Só quero que alguém derrube Karakiazor, gente É tão difícil assim, vocês já pilharam aí, ó É só ocupar, velho E os outros exércitos Montor dourado pode melhorar aqui pra gente botar uma guarnição Cara, que oito picos Pode construir isso daqui Tá, vai ter rebelião na lâmia De boa, não tem guarnição ali Mas eu posso mandar esses exércitos aqui pra atacar ela pra mim É só nesse turno que vai estar assim a ordem pública Manhoso, bloco evasivo Vamos passar o turno Acho que a Kalida não tem alcance pra atacar ela do Gringor Ah, eu nem precisei mandar, já foi já Muito bem Isso aqui é obediência Quem sabe que se não fosse o Gringor te esmagar, né Afinal você é um Goblin Não, a Liboras e o Kroger pediram paz Fala, então Imagina a conversa A Kalida chega pro Kroger Senta na cadeira Senta aí, Kroger Faz favor Então, Kroger De repente chegou um exército de uns orcs Tem uma gente putaça em cima da gente Do nada Enquanto a gente tava guerreando Então eu acho válido assim A gente pedir um acordo de paz Porque não tem condições Da gente continuar brigando Enquanto essa galera estiver Correndo atrás da gente Loucamente Foi mais ou menos isso Que eles devem ter conversado Belegars, tá sendo encurralado Aguardando alguém pegar a cidade ali Que eu pedi E Que eu pedi Que eu pedi Que eu pedi Os anões foram destruídos Finalmente Agora falta só os outros Mas o mais forte já foi Tá, destruíram o Águia do Musga aqui Tranquilo Tava com zero de guarnição aqui Ah, voltou pra onze Tá, rebeliões iminentes Negócios brutais Todo mundo ganhou dano de arma Mais vinte Batalhas, batalhas Ela tá vindo se vingar Ela tá vindo se vingar Na próxima parte Na próxima parte Continuaremos aqui A pegar o extremo sudeste Do mapa do Warhammer Na verdade eu acho que não é o extremo sudeste Porque ainda o mapa não tá completo Mas enfim O extremo sudeste atual do mapa do Warhammer Então se você Já falei pra dar o like Então vejo vocês na próxima parte Da campanha do Gringor Até a próxima E falou E falou